Olá seguidores do Júnior Alac, aqui é o doutor Laí Ribeiro. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. A poluição está presente nos dias atuais de diversas formas e com diversos poluentes. Podemos ter contato direto com a poluição nas ruas, nos rios, no ar, em casa, nos alimentos que consumimos, nos produtos de limpeza, higiene pessoal. Tudo isso intoxica o nosso corpo que não está preparado, mas existe uma solução. O detox, a destoxificação desses poluentes por meio dos métodos a seguir. Então, acompanhe agora com o doutor Laí Ribeiro. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Porque o corpo é muito inteligente, o corpo tem uma capacidade de cura absurda. Você machuca o seu dedão do pé, corta e ele vai cicatrizar. É uma inteligência de cicatrização que aparece ali. A gente só ajuda. Se você sair do caminho, parar de fazer coisa errada, o próprio corpo faz isso. Então, esse é o nosso foco na medicina. Então, nós vamos estar aqui conversando com você e trazendo novidades nessa área. Nos últimos 20 mil anos, os geneticistas afirmam que não houve grandes mudanças no nosso DNA, no nosso genoma. Mas mudou-se muito o nosso estilo de vida. Antigamente, vamos pôr, 5 mil anos atrás, para exagerar, o problema era a infecção. Não tinha poluição. Não tinha revolução industrial ainda. Então, não havia poluição. O genoma foi feito, levou muito tempo, para aprender a combater os vírus, as bactérias, os fungos. Então, nós estamos preparados para isso, para combater infecções. Mas o nosso genoma, o nosso DNA, ele não foi feito para brigar com poluição. Isso não fazia parte do mundo da gente. Então, de repente, o mundo vem todo poluído. Mais de 80 mil substâncias químicas novas, desde a Segunda Guerra Mundial no mercado. Todo produto seu que você tem na sua casa tem uma série de substâncias químicas. E o nosso corpo não está preparado para isso. Por isso que a intoxicação causa tanto dano. E é uma coisa silenciosa, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sente. Para você fazer uma destoxicação do seu corpo, que ela faz 60% pelo fígado e 20% pelos rins, esses são os principais. Você depende de vitaminas do complexo B, você depende de magnésio, você depende de selênio, você depende de zinco, você depende de glutationa. Então, eu preciso nutrir para destoxicar. Então, se na minha alimentação eu estou usando cúrcuma, curcumina, açafrão da terra, falso açafrão, açafrão da índia, turmérico, é tudo a mesma coisa, esse produto tem uma substância chamada cúrcuma. E essa cúrcuma facilita essas fases e elas sincronizam. Então, se na minha alimentação eu coloco em cima da comida curcumina, que eu compro ali no supermercado, isso não vende na farmácia, eu vou acelerar essas fases. Mesmo que eu viva num ambiente tóxico, eu agora tenho um jeito de estimular essas três fases, para elas poderem funcionar certo e não acumular veneno. Então, se você acha que você tem uma amálgama, ou que você comeu peixe de um rio contaminado, onde tinha garimpo e tem mercúrio, ou que seja, ou tomou muitas vacinas com o timerosal, que é mercúrio, e aí você coloca na sua comida coentro, e você começa a fazer uso do coentro, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai devagarinho, devagarinho, e ele vai tirando os metais pesados do seu corpo. Aos poucos, mas tem que ser aos poucos. Não pode tirar rápido. Se você tirar muito rápido, ele vem do tecido para o sangue, do sangue ele sobe para o cérebro, aí você tem dor de cabeça, você tem pressão alta, você passa mal, chama Hirschheimer, que foi o doutor Hirschheimer que descobriu isso na Alemanha, a primeira vez, que aqui no Brasil nós chamamos de crise de cura. Eu estou ensinando você a tomar mais água, porque isso aí ajuda tremendamente o seu processo de destocação, não tenha dúvida sobre isso. Aprenda a tomar mais de um copo d'água de cada vez, porque aí facilita a sua vida. Porque se eu falar para você, você tem que tomar seis copos d'água por dia, pelo menos, você fala, não lembro. Então você faz o seguinte, se a primeira vez você tomar três, a segunda vez você toma três, acabou, está resolvido o seu problema. Porque quando você está com o corpo hidratado, primeiro que as toxinas que são difíceis de ser eliminadas, porque elas vão ser hidrossolúveis, elas diluem água. Então você tem que ter a urina para eliminar, fazer o xixi. Se não tem a água, o rino segura, não tem xixi. Se não tem urina, não tem eliminação. Tem produtos tóxicos que só saem via suor. Então você pode ou fazer uma atividade física, que você vai suar, ou você pode ir para uma sauna. Só que aqui no Brasil, eu recomendo que você faça sauna seca. Por que isso? Porque a água no Brasil é tratada com cloro. Quando você esquenta a água, você forma gases venenosos de cloro, que são absorvidos, e podem inclusive até comprometer a sua tiroide. Então a sauna seca é muito interessante. A sauna seca hoje, é uma das intervenções terapêuticas mais interessantes que tem. porque não custa nada, você tem a sauna lá, e você vai lá, e você vai fazendo o detox. Principalmente de produtos que são na base de bisfenol A, afitalato, que tem predominância em sair pelo suor. Por exemplo, é o repolho, é o nabo, é a couve, é a couve-flor, é a couve de bruxelas, é o brócolis. Essas são substâncias muito interessantes. Porque elas têm umas coisas chamadas glicosinolatos, esquece o nome, esses glicosinolatos são transformados em isotiocianatos. Eu vou citar dois isotiocianatos para vocês. Primeiro é o suforafan, e segundo é o indolto-3-carbinol. Essas substâncias, tanto o suforafan quanto o indolto-3-carbinol, elas têm uma ação anticancerígena. Elas protegem o nosso DNA. Então é muito interessante uma mulher, por exemplo, que a mãe morreu de câncer de mama, a irmã morreu de câncer de mama, e ela está preocupada se ela vai ter câncer de mama ou não, eu recomendo para essa mulher que passa a ingerir crucíferas brássicas, pelo menos duas vezes a semana. Ou uma couve, uma couve-flor, ou um nabo, ou um brócolis, ou um repolho. Mas tem um segredinho, tem que cozinhar num curto espaço de tempo. Por quê? Porque a enzima que vai fazer essa transformação e gerar o suforafano e o indolto-3-carbinol no seu corpo, que se chama mirosinase, ela é a temperatura dependente. Se você cozinhar por muito tempo, essa enzima é destruída. Que são chamados isotiocianatos, eles têm uma habilidade de detox muito grande, tá? E ajudam muito no processo da destoxicação do corpo. não tem uma habilidade Eu tenho uma habilidade porque a rede Até a próxima. Obrigado.